Eu tenho perguntado, Jonathan, pra todos os artistas, né, que estão indo no planeta, que a gente tem conversado, que é o seguinte, como é que tu te relaciona com as músicas que fizeram muito sucesso no início? Se tu enjoa, se tu mantém uma relação de carinho ou não, muitos artistas largam as primeiras músicas, né? Um exemplo brasileiro clássico é Los Hermanos, que parou de tocar na Júlia, mas o Kurt Cobain no Nirvana não tocava Smell's Lighting Spirit e as pessoas jogavam pedra nele, enfim. Como é que tu te relaciona com o Mio Dei, por exemplo? Cara, eu tenho uma relação boa até com ela, porque assim, na real eu sou muito grato a esse som, assim, né? Porque é uma música super simples, até hoje eu tento entender, assim, cara, como é que uma música tão simples fez tamanho sucesso, né? Tanto que ultrapassou o próprio compositor, assim, ultrapassou a banda, ultrapassou o cantor, a voz do troço. A música foi, e cara, tem muita gente que não sabe o que é que canta, mas a galera canta. E eu sou muito grato ao som, porque foi isso que abriu as portas pra mim pra um monte de coisa, né? Então, assim, eu sabia, obviamente, né, naquela época, na fase que explodiu, teve, sei lá, uns três, quatro shows que eu me neguei a tocar, assim. Ah, é? Eu tava meio puto, eu pensei, não vou tocar, cara, não vou. É, outra fase da vida, eu era jovem. É, daí, né, jovem, tipo assim, ah, não, não vou tocar. Revoltado com comercial. E aí, cara, só que aí, não faz muito sentido, né? Afinal de contas, é, e aí, beleza? Ticendo as horas, entrando aqui. Pô, então, não tem, cara. Hoje, assim, eu vejo muito mais ainda com esse olhar de gratidão por essa música estar no meu repertório. E ela tá em todos os shows. Todos os shows. Tu pode fazer um trechinho, Jonathan? Não, um trechinho não, inteira, pelo amor de Deus. Sabe tocar, PG? O quê? Me odeio? Não. Não, não. Mas olhando Jonathan aqui, já aprendo. Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar Me dê algum motivo por não estar contigo Eu quero saber se você tem um novo amigo Que ama você como eu amei E que também vai te proteger E que também vai te proteger E te dar o que eu não te dei Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei Nem você me difame Nem você me difame Me odeie Só não esqueça que eu amei você Eu fui aos céus com você Eu fui aos céus com você E ao inferno também Depois de ir às nuvens quase caímos no chão Amar Amar é muito fácil Difícil Difícil É esquecer Que um dia todo o amor que tinha Dei pra você Dei pra você E quando percebi Que não foi demais Era muito tarde pra voltar atrás Pra te dar o que eu não te dei Por isso Me desgrace Me odeie Só não esqueça que eu amei você Me difame Me odeie Só não esqueça que eu amei você Que eu amei Me desgrace Me desgrace Me odeie Só não esqueça que eu amei você Me difame Me odeie Só não esqueça que eu amei você Você Ou Você É É É É É É É É É Fica bonita a acústica assim, né? Tinha que ter um minuto de silêncio Toda vez que tocasse essa música Tinha que ter um minuto de silêncio Pra gente se recuperar Porque toca tão fundo, né? Eu fico espantado Cara, eu vou lá naquele O Jonathan não tem Ele não tem vergonha de cantar Ele não tem vergonha de cantar Ele canta Ele fecha o olho Eu me lembro Nessa época, Jonathan Eu me lembro até Pro menino Que eu tava nessa época Eu tinha 6 anos de idade E o que acontecia Eu vou contar Eu tinha um rádio relógio Que toca Ele não tinha essa coisa de Spotify, né? Não existia E aí A opção era De você Em vez de tocar o despertador Uma música Não, era ligar na rádio na hora Então assim, daí Em vez dele tocar o despertador Ele ligava o rádio E aí naquele horário Tinha as mais ouvidas Uhum Então Tu tava ali sempre em primeiro E eu programava Pra estar no horário E eu acordava com essa música Que doideira, né? Todo mundo tem mais suave com essa música Essa canção Que era... Eu ia pro colégio, né? Tinha, como o Potter disse Dois anos de idade Pra creche E eu me lembro Pra quem era essa música É uma coisa muito incrível O que ela faz E que linda que fica só a voz do violão, cara Cara, acústico É uma coisa que... Barbaridade Tira toda a roupa da música E mostra de fato como ela nasceu, né?